Agora a gente está em uma loja localizada aqui na Rua das Caviunas, que infelizmente foi visitada, foi invadida por um bandido durante a madrugada no final de semana. Ele chegou e arrebentou essa janela. Olha a situação que fica. O pessoal agora colocou aqui, né, uma parte de madeira, porque esse vidro foi completamente destruído por um criminoso na madrugada do último domingo. Ele teria usado uma pedra. As imagens foram registradas pelo circuito de segurança de câmeras aqui da loja. Eu quero com a Erika, a proprietária que está aqui com a gente. Erika, o que ele acabou levando nessa ação? Deu um prejuízo para vocês, né? Sim, deu um prejuízo. Ele acabou levando bolsa, alguns tênis, carteira, levou R$ 500 em dinheiro, né, que era o que a gente tinha no caixa. Levou também um tablet, que é o que a gente usa aqui para fazer atendimento aos nossos clientes. E, infelizmente, acaba causando um prejuízo, né? Ainda mais que a gente inaugurou a loja recentemente. Então, a gente ficou bem triste com essa situação. E a gente tenta ver se consegue pegar o criminoso, porque a gente vê que tem muitas lojas aí que vêm acontecendo agora bastante aqui na nossa cidade, principalmente aqui nessa região central. Então, é bem triste mesmo. Já é uma sensação de insegurança. Há quanto tempo vocês abriram uma loja aqui? Tem mais ou menos 20 dias. 20 dias e já aconteceu. E como é que foi? Pela manhã, vocês chegaram para trabalhar e viram essa situação? Alguém passou a informação para vocês? É, na verdade, foi uma vizinha, né, que eu moro aqui nos fundos. Daí, a vizinha tocou o interfone lá na nossa casa no domingo, bem de manhãzinha, umas 6 horas da manhã, falando que a loja estava arrebentado o vidro, que a gente não... se a gente já tinha visto, né? Então, foi um choque na hora. A gente não ouviu nada também. O alarme, não sei por que, acabou não disparando. E, então, daí a gente veio aqui e chegou, já estava toda a situação aqui. Que marca que foi esses produtos que eles levaram? Ébica, fala. De repente, se as pessoas tiverem informação, ver alguém vendendo produtos, comunicar à polícia, né? Sim. Todos os produtos que nós vendemos aqui hoje é da Luz da Lua. Então, eles levaram tantas bolsas, carteiras, cinto e os tênis, que foi o que ele acabou levando, é todos da marca Luz da Lua. Inclusive, na imagem mostra ele tentando calçar um tênis aqui na loja mesmo, né? Ele tentou colocar o tênis, só que nossos produtos são todos femininos, né? Então, acabou não servindo nele. Então, ele resolveu pegar uma mochila, colocar os tênis ali, os produtos dentro da mochila. Aí, no final do vídeo, vocês vão ver, ele coloca a mochila nas costas e sai normalmente da loja. Tá certo. Obrigado, Erika, pelas informações. Portanto, se você em casa reconhecer esse homem, esse bandido, que invadiu uma loja na região central do Sinop, dando um prejuízo, entre em contato com a polícia. O boletim já foi registrado, qualquer informação repasse para a polícia para tentar resgatar e, principalmente, tirar da rua esse tipo de marginal.